Música GEMEN oferece instrumento musical para o Grupo Deficiência Criativo Matadoro. Sábado, o Diretor-Geral GEMEN TV, Levi da Costa Serrano, oferece instrumento musical para o Grupo Deficiência Criativo Matadoro. Há um agradecimento ao Grupo Refere, também animando o telespectador no aniversário do GEMEN TV, no sábado, semana que. Diretor-Geral GEMEN TV, Levi da Costa Serrano e Esperança, que é o apoio, é o motivo de desenvolver o criatividade do Grupo Deficiência Criativo e a área musical. GEMEN TV, Levi da Costa Serrano e Esperança, que é o motivo de desenvolver o criatividade do Grupo Deficiência Criativo Matadoro. Há um agradecimento ao Grupo Deficiência Criativo Matadoro, que é o apoio do Grupo Deficiência Criativo Matadoro. GEMEN TV, Levi da Costa Serrano e Esperança, que é o apoio do Grupo Deficiência Criativo Matadoro. GEMEN TV, Levi da Costa Serrano e Esperança, que é o apoio do Grupo Deficiência Criativo Matadoro. GEMEN TV, Levi da Costa Serrano e Esperança, que é o apoio do Grupo Deficiência Criativo Matadoro. GEMEN TV, Levi da Costa Serrano e Esperança, que é o apoio do Grupo Deficiência Criativo Matadoro. Agustinho da Costa, ZMN